Sou Maria Eva Monteferente. Minha primeira formação foi em contabilidade. Dessa época para cá, houve várias transformações que foram mudando a minha vida profissional. Em seguida, juntei a essa aprendizagem ao curso de magistério, onde comecei a atuar como professor da educação infantil e de jovem e adulto. Surge aí a necessidade, mais uma vez, de obter conhecimento. O PTEI foi cursar uma faculdade, licenciando-me em pedagogia. Nesse momento, que foi no ano de 93, cresceu com o curso e fui trabalhar com o ensino fundamental. E procurei a minha perfeiçoar através de cursos de pós-graduação e outros cursos na área da educação. Hoje, tendo a necessidade de trabalhar arte no ensino fundamental e na sala de arte do CAEE. E aliada ao meu desejo de expandir os meus conhecimentos, é que ora estou cursando a segunda licenciatura, que é um grande desafio no momento. Acredito que posso dizer que sou uma profissional compromissada. Para mim, a educação é o caminho para o sucesso, não só profissional, mas também pessoal. Pois quando reflito sobre a minha vida pessoal, relembro os desafios que enfrentei e tenho enfrentado ao longo dos anos. Sou de família humilde, pai lavrador, mãe analfabeta. E pensar que estou numa segunda formação, me sinto vitoriosa e, ao mesmo tempo, agradecida a Deus pela oportunidade. Continuo buscando novos conhecimentos, pois para mim, o bom da vida e da educação é esse o movimento de construir, desconstruir e reconstruir. Como pessoa, reconheço as individualidades como características que devem ser respeitadas, para que convivemos de forma harmoniosa. Hoje, sou mãe de uma garota, a razão maior da minha vida, porque a minha vida resume eu e ela, visto que somos pessoas separadas. Nosso relacionamento é de companheirismo, amiga, em tudo, sempre buscando resolver os conflitos, pautado em nosso diálogo.